O dispositivo antifurto está instalado em aproximadamente 12 mil caixas eletrônicos no Brasil. Uma tinta rosa mancha as notas em caso de arrombamento. A medida usada para inibir a ação dos assaltantes já foi implantada em Santa Catarina. Em Criciúma, notas manchadas estariam em circulação. Um caso foi registrado pela central de polícia. Um morador esteve na delegacia depois de sacar uma nota manchada em um caixa eletrônico. E o dinheiro que ele foi gastar posteriormente em um estabelecimento comercial, o caixa detectou uma mancha na nota e não quis receber esse tipo de nota. Segundo o Banco Central, as notas manchadas por mecanismos antifurto terão o mesmo tratamento de notas falsas. Por isso, a orientação para a pessoa que receber uma cédula com mancha rosa é procurar a polícia. O dinheiro será encaminhado para a investigação e, se comprovado que é proveniente de furto, o valor não será ressarcido. Se essa mancha for proveniente de um defeito do equipamento que pode acontecer, segundo a resolução do Banco Central, eles efetuarão a devolução desse numerário para a pessoa. Se por acaso for detectado que não é um defeito do equipamento, foi uma mancha ocasionada, por exemplo, por um furto ou por um roubo, que está acontecendo muito agora, a pessoa vai ficar no prejuízo. As cédulas manchadas perdem a validade. Independente do tamanho da mancha, elas não poderão ser utilizadas como pagamento. A pessoa que receber uma nota suspeita também deve procurar uma agência bancária que enviará a cédula para análise do Banco Central.